Estados Unidos, julho de 2022, a polícia fechou o cerco em uma casa e quando eles invadiram, eles se depararam com uma cena tão terrível, tão chocante, tão revoltante, que até os policiais mais experientes quase perderam a cabeça. Oi pessoal, eu sou a Missa Yul, a gente daqui é o canal Crimes Pelo Mundo. Se você é novo por aqui, sempre tem vídeo novo às quintas, às nove da noite, vocês sempre serão os meus convidados especiais. Hoje eu vou deixar um alerta de gatilho emocional, porque o vídeo de hoje é bem pesado. Eu tentei amenizar o máximo que eu consegui também para que o vídeo seja liberado pelo YouTube, mas fiquem cientes que eu amenizei em palavras, mas que o caso em si só não tem como amenizar, é um caso bem pesado e que se você não se sentir confortável em assistir, em continuar assistindo, para por aqui, veja outros vídeos do canal. O canal tem uma playlist enorme, então, por favor, veja seu limite e fique bem. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos e hoje eu vou contar para vocês a história do Zachary e do William. Zachary Zulok nasceu em Snelville, na Geórgia, que fica nos Estados Unidos. Ele estudou muito e com bastante garra e força, em 2005 ele conseguiu um ótimo emprego em um banco. Foi onde o Zachary trabalhou por anos e anos, ele construiu uma sólida carreira, até que em julho de 2019 ele conseguiu uma promoção, ele subiu bastante no cargo, ele virou coordenador de uma das filiais desse banco. Um cargo, gente, extremamente importante, que pagava muito, muito bem. O Zachary era um excelente profissional e a vida dele, gente, estava indo muito bem. Ele estava muito feliz. Enquanto o Zachary estava construindo essa carreira profissional bem-sucedida, em Pagalelo ele também estava construindo um romance que estava dando muito certo. Em agosto de 2013, quando o Zachary tinha 25 anos, ele conheceu e se apaixonou pelo William dele, que na época o William tinha 23 anos, o William também era um profissional excelente. Ele tinha um ótimo cargo, um cargo de respeito ali no governo e ele estudou muito. O William era um homem muito amigo, muito respeitado, um vizinho querido. Então os dois se deram muito, muito bem desde o começo do relacionamento. O relacionamento do Zachary e do William ia tão bem, depois de pouco tempo eles decidiram e se casaram em uma linda cerimônia para os parentes e amigos mais íntimos. Agora os Ulocks, o William e o Zachary, viviam em Oxford, que é um subúrbio rico de Atlanta. Todos achavam que a vida do casal era perfeita. Eles eram lindos, ricos, talentosos, tinham ótimos empregos, eles tinham tudo. Mas para o Zachary e o William ainda faltava uma coisa, uma coisa muito especial que eles queriam bastante. Eles queriam que eles fossem uma família, que eles tivessem filhos. Então eles se informaram muito, procuraram bastante e conseguiram finalmente adotar dois meninos que eram irmãos de uma agência cristã de adoção de necessidades especiais. E agora sim gente, tudo estava perfeito na vida deles. Eles finalmente eram uma família. Inclusive o Zachary tem um perfil no Instagram, eu visitei esse perfil da página dele lá e ele tem bastante foco. E lá ele se descreve como um homem casado com um homem incrível, que o marido dele é o William. Ele é papai de dois meninos maravilhosos e ativistas. Todos ao redor deles, que conviviam com o casal, achavam que eles eram uma família perfeita. Família que deu certo mesmo, sabe? Mas, este é o canal Crimes Pelo Mundo. E se essa história está aqui, vocês sabem que tem muito cagoço nesse angúm, né? Bom gente, em julho de 2022, os policiais do condado de Walton receberam uma denúncia anônima. Nessa denúncia, uma pessoa dizia que um homem chamado Hunter Craig Lowrys estava baixando conteúdo inapropriado de crianças. Assim que o xerife recebeu essa denúncia, ele imediatamente selecionou os melhores detetives, os melhores policiais para trabalharem nesse caso. Era uma denúncia muito séria para ser deixada de lado. E assim que esses detetives, esses policiais começaram a investigar, eles já conseguiram um mandado para a casa do Hunter. Um mandado em mãos, os policiais invadiram a casa do Hunter. Gente, o Hunter estava sentado de frente para um computador, baixando um vídeo. Então, os policiais prenderam ele, não deixaram mais ele nem tocar nesse computador, mostraram o mandado e deixaram ele aguardando, sendo escutado por outros policiais ali na viatura. E outros policiais ficaram aguardando esse vídeo ser totalmente baixado, para eles entenderem que vídeo era esse. Quando o vídeo baixou, era um vídeo caseiro, de dois homens abusando de uma criança. imediatamente, todo o conteúdo que o Hunter tinha ali foi apreendido. E o Hunter foi preso e todo esse conteúdo foi levado para a delegacia para ser investigado. Os policiais, então, começaram a analisar dezenas, centenas, milhares de vídeos e fotos que o Hunter tinha armazenado na casa dele. E através dessas imagens, mensagens e vídeos, eles chegaram até outra pessoa, o Armando Sanches. Assim como o Hunter, o Armando também recebia e armazenava diversas imagens e vídeos de crianças sendo abusadas por adultos. Agora, os policiais precisavam chegar rapidamente até essas crianças, porque na maioria desses vídeos, em 90% desses vídeos, eram duas crianças e dois homens que participavam. Após verificarem centenas de mensagens entre o Hunter e esses homens, eles conseguiram identificar quem eram os autores desses vídeos e quem eram as vítimas. Os policiais chegaram a dois nomes, o Zachary e o William Zulock. Durante as investigações, os policiais descobriram que o Zachary adotou os dois meninos com propósito. Ele queria oferecer os seus filhos online para que eles fossem usados por esses homens. Ele queria abusar e gravar os atos que ele fazia com os dois filhos. Então, o Zachary e o William gravavam o que eles faziam com os meninos e depois distribuíam esse material pela internet. Por diversas e diversas vezes, o Zachary mandava mensagens para estes monstros dizendo que ele iria ter relação com o filho. Gente, me incomoda muito usar o termo relação aqui, mas eu não posso usar outra palavra porque senão o YouTube vai acabar cortando o meu vídeo. Então, eu vou usar algumas palavras bem amenas aqui, mas me incomoda bastante. Voltando. Então, ele falava para esses homens aguardar que ele iria ter relação com o menino dele, com o dos filhos, que ele iria gravar e que depois ele iria enviar para eles tudo o que ele tinha feito com os filhos. Os policiais conseguiram juntar provas o suficiente para prender esses dois monstros, o Zachary e o William. Quando os policiais chegaram até a casa, eles invadiram. E assim que invadiram, eles pegaram em fragrante o William sem roupa nenhuma e ele estava abusando do filho. Foi nesse ponto aqui que até os policiais mais experientes quase perderam a cabeça quando viram esta cena tão monstruosa. Esses dois monstros foram presos e levados direto para a delegacia. Durante o interrogatório formal ali na delegacia, o William disse que ele apenas tinha pedido para o filho dele para satisfazê-lo. E foi por isso que os policiais encontraram ele durante o ato. Bom, como eu já havia comentado com vocês, o Zachary era o mais ativo nas redes sociais e ele tentava, gente, alugar a companhia dos filhos dele para terem encontro com alguns homens. Ainda não ficou claro se o Zachary conseguiu ou não agendar esses encontros. Mas os policiais têm diversos vídeos e mensagens de texto que ainda estão sendo analisados e que também nem todas as informações que eles têm, eles passaram para o público, para a comunidade. Só deixando claro aqui que quando os policiais descobriram o que estava acontecendo, eles montaram dois grupos. Um grupo de policiais era para resguardar a integridade das crianças e um outro grupo de policiais estava investigando somente os adultos. Eles queriam, gente, efetuar essas prisões o mais rápido possível, mas que tivesse provas o suficiente para isso. Como eu já mencionei, o Zachary e o William, eles eram muito ricos, então eles precisavam ter um caso sólido para que eles não saíssem da prisão. E nos vídeos não é que eles gravavam mostrando o rosto deles ou o rosto das crianças, eles mostravam o corpo em si, né? Então não foi tão fácil assim de chegarem até eles, mas finalmente e felizmente eles conseguiram chegar até esses dois monstros e ter provas suficientes para aprendê-los. O William e o Zachary foram acusados de fazer filmes ilegais e distribuí-los a várias outras pessoas e também oferecer seus filhos a homens na internet. O Hunter Cray Lawrence e o Armando Sanches foram presos e acusados de fazer parte dessa rede de abuso. De acordo com o Hunter, ele nunca tocou em nenhuma das crianças. Ele, somente entre muitas e muitas aspas aqui, somente assistia o que o Zachary passava para ele. Segundo o Hunter também, o Zachary encorajava ele a assistir o que ele estava fazendo com o filho. E o Zachary também fornecia regularmente filmagens e fotos para ele e também para o Armando. O Zachary e seu marido, William, foram presos sob diversas acusações e aguardam o julgamento. E a comunidade ficou tão enojada, tão revoltada, que eles estão pedindo a pena de morte para o casal. Os dois meninos que foram adotados por esses monstros estão agora sobre a tutela do Estado. Assim que tiver qualquer novidade sobre este caso, eu aviso vocês na aba Comunidade e também lá no Instagram do canal Crimes Pelo Mundo Oficial. Eu achei esse caso super pesado, super terrível. E eu fiquei em dúvida se eu traria ou não esse caso para vocês. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. Quanto mais informação nós tivermos, mais a gente pode ficar de olho nas crianças que nos rodeiam. Este caso, ele me lembrou dois casos que eu já contei aqui no canal. Estou deixando o card aqui para vocês. Um caso foi da família Hart e o outro caso foi do Leyland. E ambas as famílias tiraram a vida das crianças adotivas igual esses dois fizeram. Então, assim, a gente vê que não é questão de gênero, é questão de maldade mesmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, que sempre vai ser o mais importante aqui no canal. O que vocês acharam desse caso? A gente conversa aí nos comentários. E agora eu vou pular para o quadro O Beijo Especial. Um beijo especial para Maria Padilha, de Porto Alegre. Um beijo, princesa. Um beijo especial para Maria do Carmo, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um beijo, minha rainha. E um beijo especial para a minha gêmea, de São Paulo, capital. Um beijo, gatinha. A gente se vê na próxima quinta, às nove da noite. E vocês, cuidado com alguns pais que adotam por aí. Um beijo especial para a minha gêmea.